Música Na sessão plenária desta terça-feira, os deputados votaram o projeto que determina que concessionários de energia elétrica passem a notificar empresas de telefonia, internet e TV por assinatura para que sejam removidos de postes cabos e fios que não estão sendo utilizados. O texto prevê um prazo de até 30 dias após a notificação para que as fiações sejam retiradas sob pena de multas, que podem chegar até 50 mil reais. A matéria do deputado Júlio Rocha foi aprovada e segue para a sessão ao veto do governador. Durante o verão que nós temos os principais índices de queda de luz e esses fios durante a ventania eles causam incêndios, além de tudo causa uma poluição visual. O que nós deputados temos que fazer? Durante o tempo da estiada dos problemas da Enel, da Light, nós temos que trabalhar para poder solucionar o problema. Então esse projeto vem para poder diminuir os danos no verão, que é a principal época do ano que temos queda de luz, que causa transtorno, que as pessoas que queimam o eletrodoméstico. Então a intenção é a gente minimizar esses danos. E os parlamentares aprovaram o projeto que autoriza o governo a criar o programa Prajais, que oferece assistência jurídica aos agentes da segurança pública do estado do Rio. Policiais civis, militares, penais, agentes sócio-educativos e bombeiros vão ter acesso a assessoria jurídica, administrativa, disciplinar e judicial. O benefício vale, inclusive, para os agentes afastados ou demitidos em razão de atos de serviço, visando a reversão da decisão administrativa. A implantação da assessoria jurídica deve ser custeada pelo FISED, o Fundo Estadual de Investimentos e Ações de Segurança Pública e Desenvolvimento Social. O projeto dos deputados Indi Armelal, Rodrigo Amorim, Dr. Serginho, Marta Rocha, Carlinhos BNH e Brazão, segue agora para a sanção ao veto do governador. A nossa preocupação é que hoje o Rio de Janeiro está em guerra e os nossos policiais, os nossos agentes de segurança pública, eles enfrentam uma bandidade que não tem em lugar nenhum no Brasil. E esse politicamente correto não está deixando os nossos agentes trabalharem. Então a nossa preocupação é que eles tenham uma proteção jurídica para que o trabalho realmente seja bem feito. Todos os agentes de segurança pública, a princípio, se estiverem dentro dos padrões, vão poder usar, vão poder ter uma tranquilidade de trabalho. Porque eu acho que a pior coisa é você sair para trabalhar e falar, não vou ali não, posso responder alguma coisa administrativa, não vou ali não, posso ser expulso. E nós precisamos dos nossos heróis na rua. Também é aprovado o projeto que obriga empresas que atuam na produção, divulgação ou comercialização de literatura estrangeira a utilizarem o termo literatura traduzida em seus espaços físicos e virtuais. Também deverá ser publicado, de forma clara e legível, abaixo do nome do autor ou do título da obra, o nome do tradutor. As empresas que utilizarem o termo clássicos da literatura universal deverão acrescentar a expressão literatura traduzida. Ficam de fora da regra as obras acadêmicas, técnicas e especializadas. O prazo para adequação à norma é de 360 dias a partir da sanção da lei. Quem descumprir a regra pode ser multado. O projeto do deputado Jorge Felipe Neto recebeu três emendas e retorna às comissões técnicas. Órgãos da administração pública do Estado podem ser obrigados a manterem os sites atualizados com informações sobre contato, estrutura, cargos, e-mails e endereços. O projeto do deputado Daniel Librelon recebeu três emendas e retorna para a análise das comissões. As informações são necessárias para que os consumidores que utilizam da informação venham obter êxodo na sua utilização. E muitos sites hoje não possuem esses dados. Então o nosso projeto de lei tem esse intuito de dar transparência à população fluminense para que diante desses dados eles possam receber o auxílio devido e todas as promessas que são particularmente ali apresentadas venham estar esclarecidas. Menores de 18 anos que tenham passado em vestibulares para universidades públicas do Estado poderão fazer curso supletivo para poderem ingressar nessas universidades após terem o diploma. O projeto do deputado Pedro Ricardo altera uma lei que trata da organização do sistema educacional e que proíbe a realização de supletivo para menores de 18 anos. Ainda de acordo com o autor da proposta, essa medida vai permitir a diminuição de ações judiciais de menores de 18 anos que acabam passando nesses vestibulares e por não terem diploma do ensino médio não podem ingressar. Essa proposta foi aprovada em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação. E o deputado Jari quer garantir a gratuidade nos transportes ferroviário, metroviário e aquaviário para os maiores de 60 anos. O projeto do parlamentar altera a lei que trata do regime de prestação de serviço destes tipos de transportes. A matéria foi aprovada e segue para a segunda discussão em plenário. Um usuário, acima de 60 anos, procurou e sugeriu essa ideia que virou um projeto de lei. Então, torna a dizer que estar na rua junto do povo é muito importante, é muito interessante porque é ali que a gente escuta a população e através disso nasceu um grande projeto. Música 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 Música